Olá, bom dia! Governo Federal transfere hoje a estados e municípios a primeira parte do auxílio financeiro de mais de 60 bilhões de reais. Segunda parcela do auxílio emergencial é liberada hoje aos beneficiários nascidos em setembro. Coronavírus! Comunidades indígenas do Amazonas estão recebendo atenção especial para enfrentar e prevenir a doença. E veja também, a Operação Verde Brasil 2 de combate a queimadas e crimes ambientais na Amazônia Legal vai ser prorrogada. Hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está neste momento com a equipe ministerial para mais uma reunião do Conselho de Governo. A repórter Luciana Colares de Holanda conta para a gente os detalhes. Luciana, bom dia! Oi, Renata! Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essa reunião acontece periodicamente desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Participam todos os ministros, o vice-presidente Hamilton Mourão e, claro, o presidente Jair Bolsonaro, que coordena esse Conselho de Governo. E, nesta terça-feira, o encontro é voltado às ações que vêm sendo desenvolvidas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. O presidente abriu a reunião lamentando as mortes por Covid-19 no país, citou a OMS que ontem alegou que assintomáticos podem não transmitir o vírus e falou sobre o impacto desse anúncio nas medidas de isolamento social. Vamos ver. Foi noticiado ontem, também de forma não comprovada ainda, como nada é comprovado na questão do coronavírus, mas que a transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero. Então, isso vai dar muito debate e muitas lições serão tomadas. Então, com toda a certeza, isso pode sinalizar a abertura mais rápida do comércio e a extinção daquelas medidas recitivas. A reunião ainda está acontecendo lá no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. E o presidente Jair Bolsonaro, agora a gente vai ouvir um outro ponto, falou sobre o auxílio emergencial. Ele defendeu que todo brasileiro que tem direito ao benefício deve receber. Vamos ouvir. Os Correios assinou algo com o Ministério da Cidadania, o Onyx poderia rapidamente falar sobre isso depois. Aquelas pessoas que estão sob análise poderão ir agora nos Correios, de forma individual, obviamente, e tratar desse assunto, que nós queremos pagar todos aqueles que fazem jus a esse auxílio emergencial. A gente sabe que o recurso é pouco, mas para quem perdeu tudo, R$ 600,00, ele sobrevive, ele passa por esse momento. E o governo federal transfere hoje a estados e municípios a primeira parte do auxílio financeiro no valor de mais de R$ 60 bilhões. Vamos conversar com o Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Maurício, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Nesta primeira parcela do auxílio financeiro, estados, municípios e o Distrito Federal vão receber do governo federal cerca de R$ 15 bilhões. O dinheiro vai ser creditado pelo Banco do Brasil nas contas do Fundo de Participação. O valor total desse auxílio criado para amenizar os impactos econômicos do coronavírus ultrapassa os R$ 60 bilhões. As próximas parcelas vão ser depositadas nos dias 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. Para receber o benefício, estados e municípios se comprometeram a não contratarem novos funcionários e congelaram os salários dos servidores públicos até o fim do ano que vem. Renata. Está certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações ao vivo para a gente, direto do Rio de Janeiro. E para ajudar trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, a Caixa Econômica Federal já realizou 108 milhões e 500 mil pagamentos da primeira e segunda parcelas do auxílio emergencial. Um total de R$ 76 bilhões e 600 milhões de reais. Hoje, os 2 milhões e 600 mil beneficiários nascidos em setembro estão liberados para sacar o dinheiro. Tanísio Aguiar mora em Santa Maria da Vitória, na Bahia. Ele é microempreendedor individual e teve de parar de trabalhar por causa da pandemia do novo coronavírus. Dei entrada na auxílio emergencial e recebi até então as duas parcelas, no valor de R$ 600,00 cada uma. E com isso eu consegui manter algumas das minhas obrigações em dias, como pensão alimentícia, água, energia e custeio da alimentação básica. E a Caixa segue com o calendário do saque em dinheiro da segunda parcela. Nesta terça, é a vez dos nascidos em setembro. Os saques serão liberados durante toda esta semana até o dia 13 de junho, quando receberão os nascidos em dezembro. Este cronograma visa a redução a zero, o máximo possível, das filas como uma demanda da sociedade brasileira e da imprensa correta, dado que no mês passado, durante uma semana, nós tivemos alguns dias de filas. De acordo com a Caixa, mais de 107 milhões de brasileiros se cadastraram no programa. Desses, 59 milhões foram considerados elegíveis. 5 milhões refizeram o cadastro e aguardam a análise. O vice-presidente da Caixa explica que até duas pessoas da mesma família podem receber o auxílio. A lei, ela estabelece que uma mesma família pode ter, no máximo, duas pessoas beneficiadas. Então, se uma família tem cinco, seis pessoas, mesmo que todas tenham direito, pelas regras da lei, apenas duas terão o direito. O Ministério da Saúde apresentou ações para modernizar e atualizar a base de dados do coronavírus no Brasil. A ideia é traçar um cenário mais realista. Segundo o Ministério, todas as informações são públicas e consolidadas pelas secretarias estaduais de saúde. E os dados de estados que não informarem até as 16 horas serão contabilizados no boletim do dia seguinte. A nova plataforma será mais interativa. A principal novidade é a apresentação dos casos e mortes de forma regionalizada, pela data em que aconteceram. E não mais pela data de registro no sistema. O Ministério fez um acordo com estados e municípios para a divulgação das informações ao público até as 18 horas. Nós estamos buscando, como eu falei, tirar de uma ótica apenas epidemiológica e colocar em uma ótica de maior interatividade, facilitando a comunicação com os gestores e comunicação com a população em geral, de modo que haja uma compreensão dos dados e que se entenda o que está acontecendo no seu município, na sua região, no seu estado. Além da nova plataforma, o Ministério da Saúde vai divulgar toda terça-feira um boletim consolidado da semana para acompanhar a evolução da doença no país. Tudo para que o governo possa compreender a dinâmica nos estados com o passar do tempo e garantir ações mais efetivas. Atualmente, qualquer pessoa pode verificar a evolução da pandemia no Brasil e os investimentos e repasses de recursos federais para estados e municípios. Na página do Ministério da Saúde também estão disponíveis dados sobre as contratações de profissionais de saúde pela União, além de distribuições de medicamentos, vacinas, ventiladores e equipamentos de proteção individual realizadas pelo governo. E as comunidades indígenas do Amazonas estão recebendo atenção especial para enfrentar e prevenir o coronavírus. Equipes do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa estão entregando equipamentos de proteção individual e testes para diagnosticar a doença. O trabalho começou pela comunidade Yanomami de Maturacá. No primeiro dia de expedição, a comitiva interministerial saiu de Brasília, com destino a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, no KC-390, um dos novos cargueiros da Força Aérea. O que a gente está vendo ali dentro é mais que o recurso público. É a doação, é a entrega dos profissionais. Profissionais que estão deixando as suas famílias, os seus lares, para se doar lá na região ribeirinha, nas florestas, vão ficar dias, vão se doar. E eles estão levando também doações. Depois do pouso em São Gabriel da Cachoeira, as equipes desembarcaram todo o material que foi trazido para cá. São máscaras, luvas, macacões de proteção e também testes para diagnóstico rápido da Covid-19 e da malária. Equipamentos importantes para o enfrentamento da pandemia. O objetivo é um atendimento de saúde com aplicação de testes rápidos de Covid. Tem testes de malária e dengue, porque também são doenças endêmicas e os casos também são elevados nessa época do ano aqui. Novo dia, hora de ir a campo. Antes de entrar no Pelotão Especial de Fronteira, em Maturacá, todos passam por uma desinfecção. Dez profissionais de saúde militares, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos, atendem os indígenas, com consultas de rotina, medicação e acompanhamento dos casos suspeitos do novo coronavírus. O pavilhão fica a cerca de um quilômetro e meio da aldeia dos Yanomamis, que abriga cerca de 600 indígenas. Na região, 11 indígenas foram diagnosticados com Covid-19 e três morreram. O cacique Henrique lidera a aldeia União. No dialeto Yanomami, ele contou que a doença preocupou a todos e, em português, disse que a chegada dos médicos trouxe alegria. E o Amazonas recebeu 10 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos. O PAA, como é chamado, é responsável pela compra de alimentos produzidos da agricultura familiar. A Companhia Nacional de Abastecimento vai promover uma rodada de capacitação para orientar associações e cooperativas do Estado sobre como participar do programa. O valor máximo de cada projeto é de 320 mil reais. O sistema já está disponível para cadastro no site da Conab. A Operação Verde Brasil 2, de combate a queimadas e a crimes ambientais, vai ser prorrogada. Ao concluir viagem a três estados da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão fez um balanço das ações na região e anunciou uma queda na taxa de desmatamento no mês de maio. Em quase um mês, mais de 96 milhões em multas foram aplicadas. A operação realizou apreensões de madeira ilegal, flagrante de garimpos clandestinos e mais de 100 pessoas foram presas. Um resultado positivo e prático é o que destacou o vice-presidente Hamilton Mourão ao acompanhar de perto a operação aqui em Marabá, no Pará. Mourão, que também comanda o Conselho da Amazônia, anunciou redução no desmatamento no mês de maio e disse que a operação deve ser prorrogada no segundo semestre para combater as queimadas no período de seca. O resultado é claro. Se nós compararmos o índice de desmatamento do mês de maio deste ano com maio de ano passado, a queda é praticamente quase total. Nós vamos prosseguir com a operação porque a nossa visão é a questão do segundo semestre, já abordada aqui pelo governador Helder Barbalho, que é a questão da queimada. No Pará, o governador Helder Barbalho também destacou a redução do desmatamento no Estado. Segundo ele, ampliar a operação significa esperar queda para todo o ano de 2020. A linha histórica mostra que junho é quando efetivamente os números são absolutamente elevados e a partir daí vai num crescente até o final do semestre. Portanto, esta antecipação nos sinaliza de que, havendo a manutenção da Verde Brasil, somado com as ações da Força Estadual, nós poderemos projetar um ano de 2020 melhor do que o ano de 2019. Mais de 150 serviços públicos foram digitalizados durante a pandemia. Só em maio, 53 passaram a ser oferecidos ao cidadão para que ele não precise sair de casa. Um dos mais recentes é o seguro-desemprego do empregado doméstico. Segundo a Secretaria de Governo Digital, que coordena o processo, a digitalização vai gerar uma economia de mais de 2 bilhões de reais por ano, com a redução de custos e com o aumento da eficiência dos servidores públicos. A meta do governo é que 100% dos serviços estejam totalmente digitalizados até o final de 2022. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto